É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão E aí DJ, tá gravando? Tá gravando mesmo? É sim, então vai Vai começar o clima da putaria Vai começar o clima da putaria É só tapa, é só tapa, é só tapa na xereca É só tapa, é só tapa, é só tapa na xereca É só tapa, é só tapa, é só tapa na xereca É só tapa, é só tapa, é só tapa na xereca Meu bonde maruladão, tá no baile do Béga Meu bonde brasadão, tá no baile do Béga É só tapa, é só tapa, é só tapa na xereca Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir, pode vir Meu bonde maruladão, lá no baile do Bega Meu bonde brasadão, lá no baile do Bega É só tapa, é só tapa, é só tapa na xereca É só tapa, é só tapa, é só tapa na xereca Caralho, DJ, tu tá pesado, hein? Chefinho, putaria sim, porra, putaria sim, porra Putaria sim, porra, putaria sim, porra Vai começar o clima da putaria Vai começar o clima da putaria É só tapa, é só tapa, é só tapa na xereca Meu bonde maruladão, tá no baile do Bega Meu bonde brasadão, tá no baile do Bega É só tapa, é só tapa, é só tapa na xereca É só tapa, é só tapa, é só tapa na xereca É só tapa, é só tapa, é só tapa na xereca É só tapa, é só tapa, é só tapa na xereca Pode vim, 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 pica o chefinho, pica o chefinho Meu band de baruladão, tá no baile do Bega, meu band de brazadão, lá no baile do Bega É só tapa, é só tapa, é só tapa na xereca É só tapa, é só tapa, é só tapa na xereca A hipocrisia é foda, todo mundo critica Mas todo mundo gosta, haha, dá putaria Obrigado Obrigado Weém Amém.